Conselho Federal de Medicina e Conselhos Regionais de Medicina Defendendo princípios, aperfeiçoando práticas Não existe no Brasil uma de obra qualificada, suficientemente expressiva para atender a demanda de tantas escolas médicas, principalmente no que concerne ao ensino básico Nós não temos professores técnicos, suficientemente preparados, em número e em qualidade para atender as novas demandas Essas faculdades terão seguramente cursos básicos de qualidade baixa E havendo uma qualidade baixa no curso básico, por extensão, isso vai se refletir mais tarde no próprio docência das cadeiras clínicas Nós temos o dever de formar médicos, como nós sempre falamos Médicos de qualidade que possam atender a população brasileira de maneira eficiente Nós não podemos permitir que a abertura simples de faculdades de medicina Atendo única e exclusivamente uma necessidade demagógica do governo De mostrar que está fazendo serviço na área de saúde Coisa que absolutamente não vai se refletir mais tarde das promessas que o governo faz hoje É uma pena, mas é um motivo de luta para as instituições E é um motivo de responsabilidade dos Conselhos Federal de Medicina e Regionais de Medicina Conselho Federal de Medicina e Conselhos Regionais de Medicina Defendendo princípios Aperfeiçoando práticas Atendo ainda temos o entretenimento dos 비 arbitragrios Aperfeiçoando práticas Aperfeiçoa estadun believeira Aperfeiçoada Aperfeiçoada iiiiρε Aperfeiçoada Aperfeiçoada Obrigado.